Que Mar Nunca me separei Eu nasci com o samba No samba me criei E do danado do samba Eu nunca me separei Samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo fome Quando se canta todo mundo fome Samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo fome Quando se canta todo mundo fome Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Ou é ruim da cabeça Ou doente do pé Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Ou é ruim da cabeça Ou doente do pé Samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo fome Quando se canta todo mundo fome E o samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo fome Quando se canta todo mundo fome Quando se canta todo mundo fome E mais quem não gosta também bode, e mais quem não samba também bode, e mais quem requebra também bode, e mais quem não sabe também bode, e mais quem é preto também bode, e mais quem é velho também bode. E o samba da minha terra deixa a gente morre, quando se canta todo mundo morre, quando se canta todo mundo morre. E o samba da minha terra deixa a gente morre, quando se canta todo mundo morre, quando se canta todo mundo morre. Eu nasci com o samba, no samba me criei E do danado do samba, nunca me separei E do danado do samba, nunca me separei Samba da minha terra deixa gente mole Quando se canta, todo mundo bode Quando se canta todo mundo bode E o samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bode Quando se canta todo mundo bode, 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 bode Todo mundo bode